Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. São José apresenta queda no número de geração de emprego no ramo da indústria. Vereadores comentam um cenário preocupante. Vereadores participam da cerimônia de lançamento do texto base da campanha da Fraternidade 2016. Câmara vai conceder medalha superação à nadadora de São José durante sessão ordinária. Confira ainda os documentos que estão na pauta da quarta sessão do ano. E vamos ouvir um especialista sobre a situação do Rio Paraíba do Sul. Será que ainda corremos o risco de uma crise hídrica? Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Nesta terça, os vereadores vão realizar aqui na Câmara a quarta sessão ordinária do ano. A sessão vai contar com apreciação e também votação de documentos, o tradicional pinga-fogo. E ainda tem uma homenagem a uma nadadora da cidade. Ela vai receber a medalha superação. Acompanhe. A quarta sessão do ano vai contar com apreciação e votação de documentos, como indicações, requerimentos e moções. As indicações e os requerimentos correspondem a pedidos de informação ou solicitação para que a Prefeitura realize alguma ação de interesse público. Entre os pedidos mais recorrentes estão a limpeza e manutenção de espaços públicos, podas de árvores e serviços de iluminação pública. No pinga-fogo, os vereadores também vão usar a tribuna para discutir temas que envolvem São José dos Campos. Ainda durante a sessão, está prevista uma homenagem à nadadora para atleta Rosana Aparecida Selicane. Ela vai ser homenageada com a medalha superação. A homenagem é concedida a idosos ou pessoas com deficiência que tenham comprovadamente realizado algum ato de superação. A nadadora Rosana Aparecida Selicane Magalhães é considerada uma das atletas de maior destaque de São José, em competições de natação voltadas para pessoas com deficiência. A campanha da fraternidade de 2016 pretende levantar o tema do saneamento básico. A campanha, proposta pela Igreja Católica, busca conscientizar a população sobre esse problema que ainda afeta muitas cidades brasileiras. Na noite desta segunda-feira, lideranças religiosas e políticas participaram do lançamento do texto-base da campanha e vereadores de São José também estiveram presentes. Com foco no meio ambiente e na saúde, a Diocese de São José dos Campos lançou o texto-base da campanha da fraternidade 2016 com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Neste ano, a abordagem principal será o saneamento básico. Para o Bispo de São José, Dom César Teixeira, a tarefa de defender o meio ambiente é atual e ele chama a atenção para a responsabilidade de cada um em Nossa Casa Comum, o Planeta Terra. Este ano, sobre a questão básica da necessidade da defesa do meio ambiente e também do saneamento básico, que é um grande problema no Brasil. As questões de Mariana, as questões mesmo ligadas aqui a Jacareí, a problemática da areia, as doenças que estão evoluindo rapidamente, tornando uma epidemia, nos chamam para dizer que esse tema é essencial e fundamental para hoje e para amanhã na nossa realidade brasileira. Na avaliação do religioso, as políticas públicas de saneamento devem ser articuladas de modo eficaz. E aí vamos chamar a atenção do poder público, vamos chamar a atenção das diversas realidades da nossa diocese, para que haja uma colaboração recíproca na construção de uma sociedade melhor quanto ao saneamento básico. Cerca de 150 pessoas participaram do evento que contou com a presença de lideranças políticas e religiosas. Neste ano, a campanha da fraternidade é ecumênica. Lideranças luteranas e presbiterianas participaram do encontro. É cada vez mais como uma oportunidade ou um caminho a ser trilhado para que as comunidades cristãs, as pessoas que creem nesse mesmo Deus possam também, juntas e unidas, promover ações conjuntas. E não separadamente, isoladamente, como é a tendência do mundo de hoje. Eu creio que pelo fato de nós cristãos zelarmos exatamente pela nossa vida, que é realmente algo que Deus nos dá, é que nós precisamos exatamente fazer com que as pessoas se despertem exatamente para cuidar da saúde. Na opinião dos vereadores de São José, a campanha é oportuna principalmente porque o país e a nossa região enfrentam uma série crise de epidemias causadas pela dengue, zika e chikungunya. Além de ser importante a discussão do tema do saneamento, a gente vê que o tema é a casa comum. Ou seja, nós cuidamos da nossa casa comum, a casa comum nossa de São José dos Campos. E a Câmara Municipal, não só comigo, o presidente, estando aqui presente, mas também os outros vereadores também estando presente e a gente participando dessa discussão muito mais ampla. Uma discussão que a gente possa de fato arregaçar as mangas e com atitude, seja com a gente político ou público através da Câmara Municipal, seja como cidadão, que a gente possa exercer de fato a nossa cidadania e ajudando a cidade. E aqueles menos favorecidos. A cidade de São José dos Campos ainda tem uma pequena parcela que precisa ainda ter uma maior qualidade, melhor qualidade no saneamento básico, precisa ter uma melhor qualidade de vida. Nossa, primeiro eu achei que esse texto, esse tema é riquíssimo, né? Que abrange saneamento básico, água, lixo, que a gente pode discutir na comunidade, em grupos, dentro da igreja, nas escolas, disseminando mesmo essa ideia do casa comum e responsabilidade de todos nós. Não só do poder público, que claro, tem a sua parcela, que deve ser cobrada, que deve fazer a sua parte, mas que também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Até mesmo hoje a gente vive essa epidemia da dengue, da zika e da chikunguia, que é o lixo aí que a gente joga na rua. Então é um assunto que dá para a gente explorar bastante. Então eu achei que oportuno a campanha da fraternidade com esse tema. Os parlamentares pretendem ainda cobrar a universalização do sistema de saneamento na cidade e estimular ações de conscientização. A gente lutar pelo saneamento básico faz parte de defender os direitos humanos. Eu acho que a gente tem muito a fazer, tanto na discussão na Câmara, como na cobrança dos órgãos responsáveis pelo saneamento na nossa cidade, para que seja realmente feito. A gente sabe que a Sabesp já deveria ter concluído em 2012 100% da coleta de esgoto e do tratamento de esgoto da nossa cidade e até agora ainda não completou essa proposta, esse compromisso, que é um contrato com a Prefeitura. Então é um papel da Câmara Municipal, um exemplo claro do que a Câmara Municipal pode fazer. O problema da água é um problema sério, o problema do saneamento é maior ainda, é um problema de saúde, que nós temos que lutar para que São José dos Campos não tenha esses problemas. Nós temos em São José mais de 100 bairros irregulares que não têm estatística. Hoje eles puderam passar isso para a gente. A gente fica se lamentando por esses bairros ainda não serem regularizados em São José e não ter essa estatística por parte da Sabesp, dos órgãos competentes. A Câmara de São José acediu um encontro de ocesanos sobre a campanha da fraternidade no dia 22, a partir das 7h30 da noite. Nos últimos meses, temos acompanhado o reflexo da crise econômica que afetou o país. Além da recessão, o Brasil tem sofrido com o desemprego, uma realidade presente também aqui em São José. Na cidade, o setor industrial apresentou saldo negativo na geração de empregos. E essa queda no número de postos de trabalho vem desde 2012. Veja na reportagem. O cenário de recessão econômica somado à queda do emprego na indústria chama a atenção sobre a necessidade de uma política de atração de empresas em São José dos Campos. Dados do Ministério do Trabalho apontam que, desde 2012, as indústrias joseenses têm demitido mais do que contratado, o que significa um saldo negativo na geração de empregos na cidade. No total acumulado dos últimos quatro anos, São José perdeu 4.732 postos de trabalho. Foram 36.385 contratações contra 41.117 demissões no setor, uma diferença de quase 22%. Nós chegamos a ter 12.500 funcionários diretos, mais 10.000 indiretos. Eram 22.500 famílias que dependiam da fábrica da Gêmeos só no passado. Hoje nós temos aí em torno de 4.000 funcionários, não tem mais nem 2.000 diretos. E essas pessoas perderam o emprego. Para tentar minimizar os reflexos da crise na geração de empregos em São José, os vereadores defendem a criação de uma política de incentivos como forma de retomar os postos de trabalho. Primeiro você tem o caminho de adequar as legislações já existentes, que não envolvam recursos, para facilitar a entrada de novos investimentos ou de empreendimentos. A outra parte, que seria a questão de incentivos, é um debate que a gente precisa fazer na cidade junto com as entidades. Em 2011, um projeto de incentivo às empresas de base tecnológica foi encaminhado à Câmara. Como matéria não poderia ser votada em ano eleitoral, ela foi arquivada. A crise industrial chegou em São José dos Campos com várias demissões e a gente não vê uma reação do governo municipal, que poderia sim apresentar uma lei de incentivos. Dentro da lei, você pode dar incentivos fiscais para as empresas que já existem, desde que elas criem novas plantas. Exemplo, a GM trazendo um novo carro com uma nova planta, ela poderia entrar nesse incentivo fiscal que a prefeitura poderia dar. Em momentos de crise, o governo municipal tem que agir ainda mais, ele tem que trabalhar de uma forma diferente para que as empresas tenham confiança e possam vir para São José dos Campos e as que estão ficarem a aumentar o serviço prestado à comunidade. No próximo bloco, vamos falar de meio ambiente. Gente, conversamos com um especialista para descobrir como está o nível da água na bacia do Paraíba do Sul e saber se ainda corremos o risco de uma nova crise hídrica. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. No ano passado, o Estado de São Paulo enfrentou uma crise hídrica e se mobilizou para colocar em prática medidas de economia de água. A bacia do Paraíba do Sul, que abastece São José dos Campos, também foi afetada e precisou operar no volume morto. As chuvas de dezembro e janeiro ajudaram a aumentar a vazão. Mas será que foram suficientes para afastar o risco de uma nova crise de falta d'água? A repórter Vivian Scatolin conversou com um especialista sobre o assunto e tem mais informações para a gente. Vivian, muito boa tarde. Olá. Para saber qual a situação das nossas represas, eu converso com o geólogo especialista em recursos hídricos, Edilson de Paula Andrade. Obrigada pela presença. Edilson, esse ano de 2016, a situação do Vale do Paraíba está diferente do verão do ano passado? Essa chuva que tem caído é suficiente? Janeiro choveu acima da média histórica em alguns lugares, mas dezembro não. Dezembro ainda foi um pouquinho abaixo. Choveu acima da média agora em janeiro, aqui na Calha do Paraíba. Mas nas cabeceiras, lá em São Luís do Paritinho, em Gacunha, choveu um pouquinho abaixo da média ainda. Então, é claro que melhorou muito, mas ainda a gente pode dizer que a situação exige cuidado. Qual a situação atual das represas da região? A operação desses reservatórios, dessas empresas, foi uma operação bem sucedida. Tanto que a gente tem hoje cerca de 26% do volume médio das quatro represas, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, na entrada do Rio de Janeiro. E no mesmo período, no mesmo dia do ano passado, a gente estava com 0,5%. Então, a recuperação está sendo bem interessante e bem razoável. Quando as obras de interligação das bacias do Paraíba e Cantareira estarão em operação? A previsão do governo do estado, da Sabesp, é que ao final, segundo semestre de 2017, essas obras estejam concluídas e comecem a operar. E com relação às contrapartidas dessas obras, elas estão acontecendo no mesmo ritmo? Essa é a questão, é o detalhe. Na verdade, nós temos algumas necessidades urgentes aqui na nossa região, algumas obras, algumas ações fundamentais, e que isso não tem nada garantido. Apesar de ter sido solicitado em documentos que o Comitê de Bacias encaminhou, mas não há garantia ainda de que a gente vá ter resolvidas algumas questões, como, por exemplo, um programa maciço de proteção de nascentes, matas ciliares, que é aquelas matas que protegem os rios, tratamento de esgoto em algumas cidades ainda é bastante precário. Como é possível reduzir o desperdício e as perdas? A perda d'água é o seguinte, você pega no rio 100 litros d'água e às vezes tem lugar que 60 litros desaparecem, seja por perda física, por vazamento, seja por falta de pagamento d'água, por gato, que é feito nas águas. Então essas coisas ainda têm que avançar muito no nosso país e na nossa região. O razoável é que a gente tivesse hoje aí todo mundo na casa dos 20% de perda, seria alguma coisa razoável, mas está longe disso ainda. As três grandes questões, os três grandes usuários que podem contribuir muito mais do que a dona de casa, é o setor de saneamento com diminuição de perda e aumento da eficiência, reuso, reutilização de água na indústria, que já vem acontecendo, é uma coisa que está indo razoavelmente bem, e o controle de perda na agricultura, na irrigação das lavouras. Ainda a irrigação é feita sem muito controle tecnológico. E a dona de casa, evidentemente, que a gente pede que ela continue fazendo, dando a sua contribuição, economizando, usando a água da máquina de lavar, para lavar o seu quintal, o seu pátio. Algumas experiências muito boas que surgiram durante a crise, que é a captação de água de telhado, que dá para lavar carro, dá para irrigar jardim. Então tudo isso é necessário a gente não perder de vista, continuar fazendo essas práticas. Que trabalho tem sido desenvolvido para a recuperação de nascentes? Melhorou um pouco ao longo do tempo, esses investimentos em recuperação de nascentes. A fiscalização melhorou, a legislação também foi mais aprimorada. Então nós tivemos uma melhoria, colocando toda a região do Vale do Paraíba, a gente teve uma melhoria da cobertura florestal nativa. Foi muito devastada no passado, no ciclo do café, depois com o gado, mas aos poucos está havendo uma recuperação. Mas a gente precisaria de um investimento muito grande, para inclusive ajudar o agricultor. O agricultor não pode ser entendido como uma pessoa perversa que está ali destruindo, porque que é vilão. Ele precisa de um apoio, inclusive financeiro. São José está começando uma experiência interessante, que é o programa do produtor de água. Está muito interessante, está sendo desenvolvido em São Francisco Xavier. E esse é o caminho. A gente entende que o caminho realmente é, inclusive, dar uma grana para o produtor rural, para ele proteger as suas nascentes, os seus rios, ainda que seja uma obrigação legal ele fazer isso. Mas, se a gente incentivar, a gente vai ter mais um aliado em defesa da preservação. Edilson, muito obrigada pelas informações. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco, tem giro esportivo aqui no Diário. Você confere os principais destaques das equipes joseenses nos campeonatos nacionais e estaduais. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José? Então fique de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de motorista, confeiteiro, encarregado de padaria, operador de caixa, pintor de alvenaria, professor de geografia no ensino médio e vendedor de serviços. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Você gosta de forró? Então confira a dica para aproveitar a terça-feira com muita música na nossa agenda cultural. Hoje tem show do cantor Diego Oliveira com muito forró Pé de Serra. Ele se apresenta às 8 da noite em uma casa de shows na Avenida Demar de Barros, número 1467. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta terça-feira e também para a quarta. Pode chover na tarde desta terça. A máxima chega aos 29 graus, mínima 20. Na quarta, o céu se mantém nublado e o sol aparece por entre as nuvens em curtos períodos do dia. À tarde, a probabilidade de chuva é grande, 80%. Máxima de 28 graus, mínima 20. E no Giro Esportivo você fica por dentro dos principais destaques do esporte joseense. As equipes da cidade já começam a se preparar para os próximos jogos e tem duelo no meio da semana para o basquete e também para os times que disputam a Série A3 do Paulista. E a gente conversa agora com o repórter Daniel Mello, que traz para a gente todas as informações. Daniel, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. E nós começamos o Giro desta terça-feira falando de futebol da Série A3. O São José Esporte Clube, a nossa querida Águia do Vale, parte para uma sequência de cinco partidas no estádio Martins Pereira. Na próxima quarta-feira, ele abre esta maratona de jogos contra o Atibaia. Depois encara o Noroeste e faz o derby regional contra o São José dos Campos Futebol Clube. Na sequência, encara o Sertãozinho e fecha com o Grêmio Barueri. Eu conversei com o técnico Vladimir Pereira sobre esta sequência de jogos no estádio Martins Pereira. E ele fez uma aposta ousada. Ouça aí. É, a gente, como veio no início, é a busca de classificação. E para isso nós temos que buscar 12 pontos nessas cinco partidas. De 15, a nossa meta são os 12 pontos. Se a gente alcançar, a gente vai para 20 pontos. E aí eu acho que a gente vai estar com uma margem boa de pontuação para a classificação entre os oito colocados. Na tabela de classificação da Série A3 que você vê na sua telinha, o São José é o oitavo colocado e a liderança é da equipe do São Carlos. O Flamengo e o Atibaia também têm 13 pontos e dividem a liderança. Já o basquete de São José dos Campos retoma as partidas do NBB nesta quarta-feira encarando uma pedreira. A equipe do Brasília, do armador Fúvio. O São José tenta colocar em ordem o seu departamento médico, já que o técnico Cristiano Ahmed quer contar com os norte-americanos Jamal Smith e Scott Rodgers que estavam lesionados. Na classificação geral, o São José é o 11º colocado, tem aí 26 pontos e 36% de aproveitamento. Como vocês podem ver também na tabela, a liderança é do Bauru, seguido do Flamengo e do basquete cearense. E para a gente fechar, falando do futsal, a equipe joseense apresentou ontem comissão técnica e jogadores para a temporada de 2016. A grande novidade é o treinador ex-coríntios Lucas Chioro, que terá praticamente um mês para colocar em ordem a equipe antes da estreia na Liga Paulista no próximo dia 14 de fevereiro. Bem, estas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.